Meu nome é Fred e eu rejeito o padrão da saciedade. Pelo corpo todo, eu acho que eu devo ter uns 70, 80%. Tenho os chifres, tenho o do braço. A minha namorada, ela é a Letícia. Então, na verdade, faz pouco tempo que eu comecei a tatuar. Tô bem com medo, não vou mentir. Você tá preparado ou não? Tenho 26 anos, sou tatuador, moro aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais, no Brasil. Quanto a tatuagem, eu acho que eu parei de contar. Desde que eu tinha umas 10 tatuagens, eu já não contava mais. Então, pelo corpo todo, eu acho que eu devo ter uns 70, 80%. Se fosse pra poder contar quantos reais eu já gastei no meu corpo, daria pra mim comprar um carro top mesmo. Eu tenho o aralíngua, tenho o olho, tenho os chifres, tenho o do braço, que são os implantes silicone. A modificação do olho foi bem da hora. Passei uns dias com o olho meio irritado. Meu nariz escorria preto, assim, saía lágrima preta. O organismo expulsando o excesso de tinta. Essa tatuagem, que foi a primeira mesmo que eu fiz em mim, e tenho tanto o nome do meu pai duas vezes. Meu pai foi o único que me apoiou em tudo. Graças a ele, eu sou quem eu sou hoje, que foi uma pessoa que sempre esteve comigo, sempre me apoiou em tudo, entendeu? Me apoiar nisso porque minha família inteira não queria. Que pra eles era essa profissão de malandro, ele foi contra a minha família inteira. E, tipo, fechei o corpo do meu pai quase todo. Meu pai serviu como tela pra mim aprender a tatuar. A minha namorada, ela é a Letícia, é uma menina bem doida. Pra ficar, pelo menos, chegar um pouquinho perto, né? O Fred fez essa daqui, toda a minha perna. Esse braço aqui, ele fez praticamente tudo. Ai, vou fazer aqui tudo, pescoço, mão, dedo, tudo. Vou parar quando eu não tiver mais espaço. E eu sempre tive essa vontade. Então, na verdade, faz pouco tempo que eu comecei a tatuar. Mas eu acho, assim, que eu tô até que evoluindo da hora. Ele me dá bastante força. Hoje eu vou tatuar o Fred. Eu tô muito feliz porque eu esperei muito por esse dia. Porque ele já fez tantas tatuagens em mim, né? Agora, hoje, tá na hora de eu retribuir esse favor. Eu fiz cinco tatuagens até agora. Essa aqui vai ser a sexta. Eu tô bem ansiosa pra isso. Eu acho que quem tá nervoso é ele. Eu não sei como eu vou me sentir porque, geralmente, é o contrário, né? Tô bem com medo, não vou mentir. E você vai ganhar uma tatuagem de graça da sua mulher. Você quer mais ou menos a vida? Nossa, essa a vida é grossa, hein? É legal. E aí, o que a gente vai fazer agora? Sacou ele bem altinho. E aí, o que a gente vai fazer agora? Ah, cara, eu tô preocupado. Vai ser da hora, ainda mais que eu tô no lugar quente. Tô de boa, esperei bastante por esse momento. O Fred tá preparado ou não? Eu não sei o que eu tô com a perda. A parte mais difícil de ser diferente é, tipo assim, ficar triste em saber que tem muitas pessoas que são preconceituosas, que têm um pensamento negativo. E fala, na minha cara, tipo, mano, pra que que você fez isso? É feio? É... 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 Como que você vai trampar? É o que eu vivo, entendeu? Eu vivo o mundo da tatuagem. Se uma pessoa, ela for me julgar, ela vai me julgar só pelo fato de ter tatuagem. Eu sou uma pessoa que eu não fumo, eu não bebo, entendeu? Eu não uso drogas. É... Eu sou bem tranquilo, diferente do que todo mundo imagina. A primeira impressão do Fred quando ele entrou na minha loja, é... Foi, assim, de medo, né? E aí ele começou a vir na loja, ele começou a frequentar, né? E o Fred é uma pessoa super bacana. A verdade só alguns, né, que não entende muito, não curte também. Acho uma pessoa normal. Eu acho da hora pro caralho o estilão dele, usar o largador maior grande. Eu tô muito orgulhoso das minhas conquistas. O esforço do meu pai não foi em vão. O meu sonho que eu sempre tive. Viciante, é muito viciante. Traz uma sensação muito boa, entendeu? É muito gratificante a partir do momento que termina. Então, pelo visto, eu acho que não vou parar tão cedo.